Aqui, no momento que eles empreenderam fuga, a informação que eles ainda entraram em confronto com os policiais militares lá na entrada da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. Aqui, como vocês conferem aí nas imagens, de Assalino Barros, carro praticamente todo incendiado, só que a carcaça do veículo. Três assaltantes morreram em confronto com os policiais militares do 15º Batalhão aqui da cidade de Bacabal. E a informação que tem outro veículo que foi incendiado por parte desta quadrilha lá na ponte do rio Bambu. E aqui, ó, os miguelitos, ó, vários miguelitos aqui, ó. Aqui ao meu lado está o Capitão Ferreira, aqui que está de plantão na noite deste domingo, aqui onde a cidade de Bacabal foi aterrorizada. Capitão, quais as informações que a sua guarnição chegou a receber no momento que o 15º Batalhão foi encurralhado por parte dessa quadrilha que aterrorizou a cidade de Bacabal? O que a gente teve conhecimento a princípio é que o quartel estava sofrendo um ataque. E nesse confronto, a polícia conseguiu revidar, né, e no confronto, alguns esmelhantes tombaram. Salvo engano, três foi a informação que eu obtive. E nenhum policial ferido que foi o melhor, né. É, conseguiram explodir aqui por trás do INSS o acesso aqui ao Banco do Brasil, como vocês já puderam filmar. É, e tem dinheiro espalhado aí por todo canto. Já foi acionado um funcionário do Banco do Brasil para que ele se faça presente. Enfim, que ele possa assumir daqui em diante essa parte do numerário. Teve muito dinheiro aqui, né, Capitão? Inclusive essa guarnição, a nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade o momento que os policiais do 15º Batalhão estavam fazendo aqui a apreensão do dinheiro e pessoas que estavam vindo aqui para saquear, não é isso? Exatamente, nesse aspecto, mais do que nunca, hoje o trabalho de vocês foi essencial, que vocês conseguiram mostrar que os valores estão sendo guardados aqui pela equipe de serviço na medida do possível. Tem muito dinheiro espalhado e a partir de agora vai ser apresentado na delegacia de polícia civil. E que pelo que nós tomamos conhecimento, também foi atacada, parece-me que foi explodida. A gente vai verificar onde é que esse valor deve ser apresentado. Cerca de quantos elementos participaram dessa ação criminosa, Capitão? Já tem alguma numeração? Romário, a gente não tem ideia, até porque não tinha como nós verificarmos, como nós olharmos, né? O fogo foi intenso, tem armas de todos os calibres, tem cápsulas de todos os calibres lá na frente do quartel e não teve como nós termos essa noção. Pelo menos, não tem como eu te passar essa informação agora, ok? No momento desse ataque, você estava onde, Capitão? Nós estávamos tentando chegar ao quartel pela parte de trás, lateral, pelo flanco direito do quartel e a parte traseira ali, né? Pelos fundos. Só que devido a esse fogo intenso, nós não conseguimos chegar. A equipe que estava dentro do quartel que conseguiu se evadir e trocar tiro com os meleantes.